O Teatro Sesi Minas se transformou em palco da sétima arte para celebrar os 10 anos da mostra CineBH com convidados de várias partes do mundo conectados pelo cinema. Uma performance reuniu artistas de coletivos que estão ocupando a capital mineira com cultura e cidadania. Todos os personagens da mostra A Cidade em Movimento, novidade deste ano da CineBH, com filmes que estabelecem um diálogo com o tema central da mostra, o plano contra a imagem, cinema de resistência. O que a gente implica aqui nessa temática diz respeito mais a uma natureza pictórica do plano cinematográfico, da imagem cinematográfica, do que de uma natureza mais híbrida, hermetizada. Toda a equipe do longa Elon Não Acredita na Morte subiu ao palco antes da sessão de pré-estreia do filme que abriu a mostra CineBH. A produção mineira, dirigida por Ricardo Alves Jr., rendeu o prêmio de melhor ator para Romulo Braga no Festival de Brasília deste ano. A gente quer encontrar com o público, a gente quer comunicar o filme, comunicar a sua história cada vez mais. Vamos passar na mostra de São Paulo, no panorama de cinema de Salvador, no Janela do Recife, no Semana dos Realizadores. Então, assim, está realmente um momento muito especial. A programação está intensa, é gratuita e até o dia 27 deste mês serão exibidos 69 filmes nacionais e internacionais em pré-estreias e retrospectivas. Tem também seminários, workshops e oficinas em seis diferentes espaços de Belo Horizonte. Todas elas são de graça, né? Então é acessível ir para todo mundo e não tem desculpa para não ir, né? O Sétimo Brasil Cinemundi é o evento de mercado que agita a CineBH com encontros que visam intercâmbios e coproduções internacionais. Foram selecionados 19 projetos de ficção e documentário brasileiros ainda em fase de desenvolvimento nas categorias Cinemundi, Doc Brasil Meeting, Foco Minas e Cine Latino. Diretores e produtores participaram de meetings one-to-one com profissionais da indústria audiovisual de 12 países e concorrem a prêmios. Acho que a gente fica muito tempo sozinho pensando no projeto e quando tu mostra para alguém, aí vem um monte de novas impressões, coisas que a gente não percebe. O seminário inaugural do Brasil Cinemundi debateu o estranho caso do cinema português, que segue a temática proposta pela CineBH de resistência, com uma produção efervescente. O cinema português tem se reinventado constantemente por questões diversas da nossa história, das condições de produção, de fazer os filmes, etc. Então há uma criatividade e energia muito grande lá. A sessão de curtas na hora do almoço no Cine Humberto Mauro exibiu quatro filmes contemporâneos produzidos no Rio, Minas e Rio Grande do Sul. É importante demais a gente estar participando dessa mostra CineBH. A gente sabe da importância da mostra para o Brasil. Sala lotada na sessão Diálogos Históricos com o experiente crítico italiano Adriano Apra. O criador da revista Cinema e Filme deu uma masterclass sobre Gertrude, clássico dinamarquês de 1964, e outra sobre o filme japonês Crisântemos Partidos, de 1939. Também no Palácio das Artes aconteceu o Workshop Internacional de Cinema Documentário com profissionais do México, Canadá e Suíça. As experiências em coprodução na América Latina também foram tema de discussão com relatos de representantes de quatro países. E para completar, outro seminário apresentou o estudo de caso do filme La Cama, uma coprodução argentina, Brasil, Alemanha e Holanda. Eu acho essencial para a formação de qualquer produtor essa possibilidade de troca, de contato. E me parece fundamental conhecer novos projetos brasileiros e melhorar a cooperação entre distintas nações latino-americanas. O Cine 104 exibiu a pré-estreia do longa Comboio de Sal e Açúcar. A ficção do brasileiro Licínio Azevedo foi premiada no Festival de Locarno. O Voio de Sal e Açúcar foi rodado todo em Moçambique e fala um pouco sobre a Guerra Civil de Moçambique. Também no Cine 104 teve a mostra de curtas contemporâneos com filmes produzidos em São Paulo, Minas e Pernambuco. É um prazer estar nessa mostra junto com outros filmes muito interessantes, curtas, longas, as retrospectivas e tudo mais. Dentro do seminário Brasil Cinemundi, dois encontros internacionais. Um com o alemão Arne Kovayer, que seleciona novos roteiristas para participar do Berlinale Talents. Já no outro bate-papo, a representante do Torino Filmilab falou para os interessados em participar de laboratórios de cinema na Itália. É válido para mim vir aqui, conhecer essas pessoas face-to-face e pessoas que aplicam para nossos programas e nossos labs e conversar com eles e conseguir conhecê-los. Até a próxima quinta-feira, a décima mostra CineBH vai movimentar a capital mineira com muitas pré-estreias, debates, oficinas e abre espaço para conexões internacionais. A programação é totalmente gratuita e pode ser conferida no site cinebh.com.br e nas redes sociais do evento.